Olá pessoal, seja bem-vindo na aula de hoje. Hoje nós vamos ver como seja possível editar um tema Rimanendo na mesma plataforma do Wordpress. Per primeira coisa, vamos aqui nos meus sites. Vamos no painel da rede. Ao interno do painel da rede, vamos em temas. Esse é o primeiro passo. Agora, quando nós vamos ver todos os temas que a gente tem instalado, 1, 2, 1000, o que quiser, vamos aqui no editar. Ao interno do editar, ele dá a oportunidade de nós escolher o tema que nós queremos editar. E, neste caso, vamos editar Pinboard. Vamos em selecionar, ou, em caso, se pode editar o último, que já está pronto. Eu estou querendo editar isso e estou fazendo com este. Vamos aqui embaixo. Vamos visualizar este lado esquerdo, direito, desculpa. São todas as pastas que a gente pode editar, onde nós podemos mexer. Tem um só problema. Não tem um botão para salvar as atualizações. Aqui embaixo a gente vê que não tem um botão. Falta um botão. Como eu já tenho em outro tema. Aqui falta um botão. Por que isso? Porque isso tem uma proteção para evitar que quem não conhece o código possa mexer e possa criar problema depois do tema mesmo. Neste caso, tem duas maneiras. A primeira coisa é tirar fora do ar as folhas. e isto é um sistema através de um sistema FTP. Um programa FTP, ele tira as folhas do ar, vamos modificar, vamos pôr no ar, mas isto não é muito legal. Então, nós faremos a segunda forma, que é a de poder editar o tema ao interno mesmo do nosso WordPress. Para fazer isso, però, precisa de um outro programa para dar uma mudança aos arquivos internos do nosso site. Este programa se chama FileZilla. Este se encontra por sua internet. Tem que pegar o lado cliente, que é importante para nós poder mexer. Vamos no arquivo. Entriamo all'interno do nosso FTP, onde está instalado o WordPress. Entriamo na pasta Public HTML, que é a pasta básica do servitório onde o WordPress faz a sua instalação. Na área VP Content, damos dois cliques aqui em cima. e acessamos, dado que para nós interessa utilizar, dizemos assim, modificar os temas, entramos na pasta dos temas com dois cliques. Agora vamos visitar. Qual é o tema que a gente tem que mexer? Pinboard, está certo? Vamos aqui, achamos Pinboard aqui interno, é com isso mesmo. Agora vamos em cima, clicamos no tasto direito do mouse, aparece esta janela. Vamos à permissão do arquivo. Para nós poder gravar em cima, é fundamental que o arquivo fique com o número 777. Então, clicamos no tasto esquerdo, clicamos no tasto esquerdo, gravar. O número automaticamente muda por 777. É aquilo que nós precisamos para nós podermos mexer nas pastas. Incluir a subpasta é fundamental para dar o acesso a toda a subpasta de lá. Aplicar o arquivo a todas as pastas. Sim, vamos lá. Agora, começa a olhar aqui em cima, verá um monte de 777. Por quê? O que está acontecendo? Neste momento, ele está tirando a proteção deste tema, para permitir de nós poder acessar e fazer a mudança ao interno do WordPress mesmo. Daqui a pouco, o número da pasta fechará de atualizar. Bem sucedido. Todas as pastas foram bem sucedidas. Ele deixou a possibilidade a nós de andar a modificar todos os arquivos, neste caso em PHP, que se encontram no servidor. Vamos lá. Podemos fechar o programa. Não precisa mais, por enquanto. Entramos aqui dentro. Vamos aqui embaixo. Você olha esta parte que está do mesmo jeito que estava antes. Por quê? Precisa atualizar o nome Pinboard. Vou atualizar. Porque precisa atualizar. Faz atenção que mudará de tema. Vamos de novo em Pinboard agora. Selecionar. Então, agora temos o tema Pinboard, folia de estilo, estilo CSS. Vou em baixo. Agora que é a linha que estava em baixo, subiu. e se criou, por acaso, um botão com a escrita atualizar o arquivo. Pessoal, através desta atualização do arquivo, eu posso mudar e pôr, por exemplo, as letras que eu quero pôr no tema. E depois disso, vou aqui e atualizo. Simples assim. Pessoal, olha aqui, atualizei aqui em cima. Justo para brincar. Dizemos assim. Justo para brincar, mudei o nome do tema. Então, não é mais Pinboard, agora é Pinboard 2016. Quando eu mudei de posição, dá um restante do tema. Per sua aula, de hoje é tudo. Um abraço a todo mundo. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.